Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Gente, estamos aqui para falar sobre os favoritos do mês de setembro. Toda a gente diz isto nos favoritos, mas é mesmo verdade. Oh, não é que este ano está a ir, está a correr assim de uma maneira que nem é bom. Eu já estou assim meio outonal. Outonal? Is that a word? Se calhar. Vocês já estão a perceber, assim, já com aqui uma camisinha aos quadrados, aqui com a vibe aqui um bocadinho mais escura. Gente, o meu nome é Bárbara Souza. Quem ainda não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo. Quem ainda não conhece aqui o canal, pode subscrever perfeitamente. Há espaço para toda a gente e ainda mais. Portanto, nós somos muito aconchegantes e fofinhos. E recebemos, assim, o pessoal muito bem aqui na comunidade da Barbarinha. Portanto, toca a subscrever o canal aqui no botãozinho below. Está-se bem? Pronto? Vamos começar com esta cena, que é para isto não ficar gajillion long. Portanto, é isso. Wrap it, coiso. Bora começar. Isso. Para começar, o primeiro produto que eu tenho aqui para vos falar, já vos mostrei num vídeo. Ou seja, este produto apareceu no meu vídeo de maquilhagem em 10 minutos. É uma paleta que eu tenho andado a gostar bastante. Ela é da Body Shop e chama-se Down to Earth Eye Palette. E a razão pela qual eu gosto muito desta paleta, quer dizer, há várias razões pelas quais eu gosto bastante desta paleta. Primeiro, ela tem só tons neutros, que é aquilo que eu mais uso no meu dia-a-dia. Segundo, eles são tons neutros, mas assim um bocadinho dá para o frio. E eu não tinha nenhuma paleta que tivesse este tipo de tons. Grande parte das minhas paletas são todas muito à base de, opá, tons bastante mais quentes. Também porque eu tenho, assim, os olhos verdinhos e acho que acaba por ficar muito bem. Sempre fugia um bocadinho deste tipo de paletas. Mas, opá, desde que tenho andado a usar esta, tenho gostado imenso. Elas têm uma curiosidade engraçada, estas paletas, porque dá para tirar as sombrinhas e, portanto, vocês podem literalmente fazer uma paleta personalizada a partir das cores que eles têm lá e das sombras que eles têm lá. A textura das sombras é bastante cremosa, é bastante pigmentada. Não é aquele tipo de sombras, porque às vezes eu também não curto aquelas sombras tão pigmentadas que vocês parecem que fazem assim uma ceninha e fica logo ali um borrão. Porque aquilo depois para trabalhar, às vezes, também não é propriamente fácil. Mas esta paleta eu acho que tem um nível de pigmentação exatamente on point, literalmente. A seleção de cores é super bonita, mas lá está. Como eu vos disse, vocês podem fazer uma vossa, vocês podem criar a vossa própria paleta. O que eu acho que é uma ideia sempre altamente. Tem um packaging assim pertinho, sleek. Tem um espelho. Ai! Tem um espelho... Tem um espelho muito grande. Tipo, eu não vou voltar a mostrar, porque senão vou-vos mostrar a câmera. Tipo, vocês estão a perceber a cena. Mas é do tamanho da tampa, portanto é mesmo fixe para vocês estarem a... Opá, eu nesse vídeo até estava a usar esta paleta também como espelho. Portanto, dá mesmo muito, muito jeito. E, portanto, opá, tenho adorado esta ceninha. Segundo favorito de maquilhagem. Eu já mencionei este produto, mas eu tenho que o mencionar outra vez. Eu sei que às vezes eu sou chata e mencione sempre as mesmas coisas. Mas este produto da The Balm é tão, mas tão, mas tão fixe. E a cena engraçada é que ele dá para todo o ano. E ele não é um produto propriamente de verão. Nem é um produto propriamente para os meses frios. Eu acho, sinceramente, que ele dá para usar all year round. Porque, opá, é fabuloso, é fantástico. Eu estou a falar do Balm Desert. Ele é um bronzer blush, portanto, ele serve para fazer exatamente um bocadinho dos dois. Digamos assim. É esta cor, assim, bronzeada, mas que tem também, assim, um bocadinho de cor de rosa. E eu estou farta de falar deste produto. Mas, opá, ele não dá. Porque há coisas que eu vou usando sempre que estão a ver. E cada vez que eu uso, apaixono outra vez. É o que eu estou a usar hoje na minha cara. Mas estou a usar misturado com outro bronzer também. Mas eu adoro este produto. Ele é um dupe perfeito para o Harmony da Make. Eu já falei várias vezes sobre isso. É bastante mais acessível. Top para viajar. Ele veio comigo quando fui para Marrocos. Porque ele tem esta caixinha, assim, em cartão. Portanto, é super levezinho. É super compacto. Adoro este produto. Este produto não é novidade. Eu fiz um vídeo inteiro a falar sobre estes babies aqui. Eu estou a falar do 3D Hydra Lip Gloss da Kiko. Opa, eu adoro estes lip glosses. Eu fiz um vídeo inteiro sobre eles. De tamanho. O amor que eu descobri por esta cena. Que eu acabei por desenvolver. Por este produto meu. E, sinceramente, acho mesmo que eles são brutais. Quem não viu este vídeo, eu vou deixá-lo num link cá em baixo para vocês poderem ver. Porque eu explico em maior detalhe, tipo, alguns pormenores sobre o gloss. Mas, sinceramente, eu adoro. A minha cor preferida neste momento. Eu tenho 3. Mas a que eu mais gosto é o número 20. Adoro este nude. É assim, um bocadinho mais castanhinho. Mais escurinho. Pá, lindo. Perfeito para o dia-a-dia e para um evento. Para seja o que for. Por cima de lip liner. Por cima de batom. Sozinho. Seja como for. E este produto é fantástico. E eu não me canso dizer. Portanto, eu tinha que mencionar outra vez. Depois de seguida, a nível de lábios. Eu tenho usado bastantes vezes. Quando quero usar tons mais neutros nos meus lábios. E fazer aquele efeito um bocadinho mais matte. Mas, ao mesmo tempo, de lábio mais cheinho. Tenho gostado imenso de usar este lápis para esse efeito. Ele é na cor Primrose. É tão bonito. É assim, um rosinha meio mauve. Tem uma textura super nítida. Quase que parece a textura de um batom. Se eu tivesse que usar apenas este lip liner nos lábios todos, não me importava nada. Eu sei que ele é um bocadinho mais caro do que aqueles daqui com o que eu estou sempre a falar. Mas vale a pena. Acho mesmo que tem um packaging super bonito. Marc Jacobs, right? Estamos a falar de luxury products. Mas, pronto. Se vocês estiverem numa de splurge, assim, um bocadinho, num artigo de luz. Acho que este vale mesmo a pena. Porque vocês podem usar este lip liner com batons, com lip glosses, sozinho. E acho que é uma cor que fica bem todos os dias, com qualquer tipo de look. Porque é uma cor neutra. E, normalmente, quando é este tipo de produto, assim, mais caro, eu prefiro investir numa cena safe. Estão a ver? Numa cena que eu sei que vou usar sempre, todos os dias. E que não me vou cansar. Ou mesmo que não seja todos os dias, que eu posso usar quando quiser. E este tipo de cores é sempre safe para mim. Portanto, acho que foi um bom investimento. E adoro a fórmula desta cena. Muito, muito bom. Depois de seguida, tenho aqui para mostrar. Agora entrando aqui noutro tipo de espectro. Tenho aqui para vos mostrar este baby que está aqui. Olhem para esta coisa mais fofa. It's a panda. Ai, panda boy. Ai, não. Basicamente, é um stick para a zona ocular. Ele tem esta corzinha aqui. E isto, basicamente, é uma textura praticamente em gel. Isto é completamente incolor. Não tem cor nenhuma. Tem um cheirinho maravilhoso. A sério, super fresquinho. Super bom. É tipo um gel para vocês colocarem aqui nesta zona. Ok? E que vai suavizar um bocadinho as linhas que vocês têm. E refrescar toda esta zona. E, portanto, ao refrescar, vai dar aquele efeito anti-fatiga, anti-cansaço. E, sinceramente, opá, eu tenho a adorar usar esta cena. E eu aplico antes de usar a maquilhagem. Portanto, eu não ando com isto no dia-a-dia. Eu fiz a experiência de andar com isto no dia-a-dia. Mas eu notei que ele movia um bocadinho. Fosse qual fosse a maquilhagem que eu tivesse aqui nesta zona. Portanto, eu não achei tanta piada a usar assim. Então, agora, o que eu faço é quase usá-lo como um primer para a base que depois eu coloco de seguida. E gosto bastante do efeito. Primeiro, opá, tem um efeito refrescante que é maravilhoso. E depois eu noto mesmo que ele acaba por, opá, serenar toda esta zona aqui. Serenar. Que espetáculo de palavra, Bárbara. Go! Go! Para o seu vocabulário aqui nos vídeos do YouTube. Mas, a sério, eu acho que ele faz assim, opá, um efeito calmante aqui nesta zona. A nível de linhas, opá, nota alguma diferença. Nota assim muito. Não é assim um produto milagre nesse aspecto, opá. Não posso dizer que seja. Mas acho que é um conceito interessante. E principalmente numa noite em que eu não tenho dormido tanto. E ele acaba por fazer também um bocadinho de desinchar aqui esta zona que fica mais puffy. Estão a ver, mais inchadita. E, portanto, gosto imenso deste produto. Tenho para vos falar aqui de um produto que eu acabei de falar no meu Snapchat ontem, exatamente. Que é esta loção de Fuji Green Tea. Fuji Green Tea sempre foi um dos meus aromas preferidos da The Body Shop. E este com o de Shea Butter. Acho que é Shea Something. O de Avelã. E que eu adoro. E sou completamente atrasada mental por aquele cheiro. Mas este aqui não lhe fica nada atrás. São assim os meus dois top favorites. Eu já tinha experimentado a versão em manteiga. E gosto também bastante da manteiga corporal. Mas tem assim uma textura um bocadinho mais grossa, mais espessa. Por ser uma loção, ele é um bocadinho mais leve. Tem uma textura um bocadinho mais fina. O que também permite que ele absorva muito mais rápido. Além de que é super prático porque tem este pump. E, portanto, vocês não têm que estar com a hassle de abrir a cena, pôr lá os dedos, espalhar no corpo. Aqui vocês fazem um... Olha, outra vez os produtos de Pump. Quem é que se lembra deste vídeo do... E a maneira que eu tenho andado a usar esta loção é principalmente à noite. Isto tem um cheirinho super fresquinho, mas bastante tranquilizante ao mesmo tempo. Portanto, quando eu tomo o chá à noite antes de ir para a cama. E este está sempre aqui ao meu lado na caminha. E eu acabo por passar, opá, na zona dos braços, nas perninhas, no peito. E cheira tão bem. Adormecer com este cheirinho sabe-me super, super, super bem. Portanto, pá, fiquem com a dica. Agora para o inverno eu também acho que este tipo de loções, por um lado, as manteigas são muito fixas para hidratar em profundidade. E nos meses assim mais frios, a pele fica sempre um bocadinho mais chica. Portanto, é fixe. Mas ao mesmo tempo, quando nós saímos de luz e temos comprensa, porque queremos vestir, não é? Que é para não apanhar frio. Este tipo de loções também é fixe, porque lá está. On the go, são muito rápidas de usar, muito práticas. E portanto, acho que fica aqui uma sugestão fixe para vocês passarem por lá e experimentarem. E peçam testes, que as meninas dão. Digo sempre esta gênia, porque é importante. Assim vocês experimentam e vêm e coito. Está tudo bem? Muito fixe. E por último, eu tenho aqui um produto para vos mostrar que, opá, eu adoro este produto. Eu adoro este perfume. Isto é um perfume e eu adoro este perfume. E a única cena que eu tenho mesmo pena deste produto, porque o packaging é horrível, gente. É horrível. É pesado. É feio. E eu tenho, opá, não dá para dizer isto de outra forma. Vocês sabem que eu sou sempre sinceras convosco. No entanto, eu adoro o aroma deste perfume. Ele é... Ele cheira... Ele é um aroma que eu não tenho nada sequer semelhante na minha coleção, ok? E eu adoro perfumes. É a cena que eu mais gosto de receber. De prendas e não sei o que mais. E portanto, isto é dizer bastante. Eu já experimentei vários perfumes. Eu tenho imensos e venho-vos a dizer que este é um dos meus preferidos. Eu estou a falar do Devor 7 Tentações Egeo. Egeo? Eu nem sei como é que esta cena se diz. Ele é do Boticário. O packaging, como vocês podem ver, não é a melhor cena. Não acho que seja nada de especial. Ele é muito bulky. É muito pesado. Tapa o produto por dentro. Não tem assim um aspecto overall muito engraçado. Parece até um perfume mais masculino do que propriamente feminino. Não curta as leia. O packaging realmente não é uma cena que me atraia. Mas o cheirinho disto, gente... Isto é tipo um mix de... Opa, sei lá. É um aroma bastante sensual. Estão a ver? Mistura um bocadinho de chocolate. Eu não sei se ele tem chocolate na composição. Não faço a menor ideia. Mas a minha cheira me dá de alguma forma a chocolate. Eu tenho que pôr um bocadinho. Eu ainda não pus perfume hoje. Portanto, vou aproveitar. Opa. Isto fica um cheiro tão fixe. E a cena mais engraçada... Too much. Too much. A cena mais fixe deste perfume é que ele dura o dia inteiro. Eu ponho este perfume de manhã e se eu for tomar café à noite ou uma cena assim, que se calhar eu volto a reaplicar. Mas ao longo do dia eu não sinto mesmo essa necessidade. E para mim isso é de uma das características que eu mais gosto num perfume. Eu adoro este perfume. Adorava. Boticário. Listen to me. Mudem o packaging desta cena para ficar uma cena mais atrativa. Vocês iam fazer muito, mas muito sucesso se vocês mudassem isto. Porque o produto é extraordinário. Pá, dura bastante. Tem um aroma fantástico. Então agora para estes meses de inverno, isto vai ser a loucura. Gente fixe, espero que vocês tenham curtido. Ficam aqui os meus favoritos no mês de setembro. Subscrevam lá em baixo para poderem acompanhar aqui os vídeos de Barbarinha. Põe um like neste vídeo se vocês curtiram. Digam-me o que é que vocês acham destes favoritos. Se vocês já experimentaram alguns deles. Partilhem comigo quais são os vossos favoritos de setembro. Porque eu curto falar convosco e descobrir-se nas novas, as usual. No domingo vai sair um vídeo de Wake Up Sunday. Portanto, stay tuned for that. Eu não digo qual é o tema porque sinceramente eu não sei. Eu não estou indecisa entre dois temas. Portanto, não sei qual deles é que eu vou publicar primeiro. Muito obrigada pelo feedback que vocês deram no vídeo de Marrocos. O vídeo, eu por acaso também acho que está awesome. Vocês também adoraram. Portanto, foi muito fixe. É partilhar um bocadinho convosco. E pronto. E fico feliz quando vocês gostam quando eu faço este tipo de cenas. Porque é uma cena muito pessoal. E vocês curtiram. Portanto, para mim é top. Relativamente ao giveaway. Parabéns, Ana Soares. Eu acho que o teu nome no Facebook é Ana João Soares. Se não estou em erro. Um grande amiginho para ti. Eu espero que tu vejas este vídeo e que me contactes para me dar os teus dados. Obrigada a toda a gente que participou. Vão haver mais giveaways por aí. Não fiquem tristes. Vão haver outras oportunidades para vocês poderem concorrer. Obrigada a todos que participaram. Porque foi mesmo altamente ver o vosso feedback todo. E o vosso entusiasmo com os produtos. E pronto. Acho que é só isto. Um grande amiginho para vocês. Vemos no domingo para um Wake Up Sundays. E está-se bem. Está-se bem a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.